Alunos, testes de surpresa. Você, quando é que Angola ficou independente? Novembro de 1280. Nesse dia, Agostinho Neto ainda nem estava vivo. Você, quem descobriu Angola? É o Zé Du. Estás maluco. Você, qual é a capital de Malanjo? É negais. O quê? Qual é a capital da América? Casa Branca. O que é água? Não sei. Qual é a capital de Angola? Luanda. Quem é o presidente dos Estados Unidos? É o senhor Donald Trump. Quanto é que é a raiz quadrada de 12 vezes 820 a dividir por 3 menos 4? É, professora, 57,23, 63, 52, 58. É, filha, também está aceitado, tudo vou lá agarrar. Qual é a minha comida favorita? O que é, prof? Fões com chouriço e ovo, tome ninho. Filha, também sabe chão. É, eu calço quanto? 49, prof. Che, caçul. Eu acordo aqui, rapaz. Che, seis e trinta vezes acordo às sete horas. Como é que você sabe todas essas coisas sobre mim, che, caçul? Eu não sou teu filho, eu não vivo na mesma casa que você. Sabe a minha sala, sabe a minha sala.